Bom, para ser justo, a minha grande educação em São Leopoldo é do Colégio São José, quer dizer, em número de anos e de estudo é do Colégio São José. Ela também é tributária de uma outra educação que era de grande qualidade e perdeu muito disso, que eu fiz o ensino médio no Pedrinho, na Escola Pedro Schneider. Também é fruto de uma excelente faculdade, a Unicinos, a quem eu louvo até hoje. Naturalmente, quando eu estava lá, não dizia isso, mas olhando hoje a distância, ficou sendo aquela história da primeira esposa. Depois você casa três vezes, você diz até que, considerando o que veio depois. A Unicinos é uma grande instituição e eu sou muito louvor. E a formação jesuítica também. A crença no esforço da educação, a crença que eu tinha que acordar cedo para estudar piano, que eu tinha que acordar cedo para estudar línguas, a crença de que o esforço produz isso. Não a crença liberal de que o indivíduo é rico se quiser e é pobre por vagabundagem, que é outra coisa, mas a crença da perfectibilidade do caráter, esse neologismo que Rousseau criou, perfectibilidade de que eu posso e devo melhorar-me como grande projeto e que isto me torna mais livre. Que poucas coisas libertam tanto quanto conhecimento. Uma das culturas mais tradicionais do ocidente, que é a judaica, entendeu que uma população perseguida como os judeus só tinha uma herança, é o conhecimento. Então os judeus entenderam que expulsos de lá para cá, eles podiam talvez carregar diamantes, outros bens, mas o que eles levavam é a formação. Usando uma frase de vó, é aquilo que nunca te tiram, aquilo que em qualquer lugar você fará diferença, que se houver um dilúvio e esse mundo voltar sem nenhuma instituição, sem o grupo do Vale dos Sinos, do NH, sem a Unicino, sem nada disso, a partir deste momento, eu continuo com a minha formação. Era uma crença que eu levei a São Paulo quando eu cheguei lá em 1987, um voo da Varig, e desembarquei com uma mala de livros e outra de roupas e fui para uma pensão. A crença de que dali ia começar, que eu ia me esforçar, que eu ia acordar de madrugada, que eu ia trabalhar, essa crença é fundamental, que é diferente da crença liberal, ainda que a crença liberal seja interessante, seja estudada. É a crença realmente no conhecimento e na sua capacidade de enfrentar o mundo. É importante dizer às pessoas do Vale esse ponto que eu disse, porque as pessoas têm a tendência a diminuírem as coisas daqui e idealizarem de que em outros lugares, lá é que... Eu fui professor na Fundação Evangelica em Novo Hamburgo, fui professor em escola estadual em Dois Irmãos, estudei no São José, estudei no Pedrinho, estudei na Unicinos, tudo isso está ao alcance de qualquer pessoa. Eu cheguei à USP um pouco assim, tímido, humilde, pensando, nossa, lá vão... vai ser assim? Não! É uma questão realmente... Apesar de que há muita qualidade, eu gosto muito da Unicamp, eu me sinto privilegiado naquela universidade. Eu tenho muita raiva da expressão jeito, talento ou vocação, eu tenho muita raiva dessa expressão. Alguém já me disse, você tem facilidade com línguas? Eu estava um dia na Independência e o francês caiu assim, eu estava na esquina da Independência com o presidente Russo e o francês caiu na minha cabeça, ele levou lá, repare, não. Ele ignora oito anos de aliança francesa, um ano morando em Paris para conseguir alguma coisa, um mês com o alemão, com o inglês, com o latim. Presidente! 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 O que é isso?